Minhas amigas do canal, tudo bem? Tamo aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras Tô aqui com a minha esposa, né? Oi, gente E a Gabriele Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixa o like Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixa o like, viu? Se inscreve no canal É isso aí, meus amigos A gente veio aqui em Brasília hoje, né? Trouxe minha esposa mais uma vez Pra fazer o acompanhamento médico, né? Mais uma vez Pra gente tentar recuperar A visão dela, né, meus amigos? Aí eu tô com ela aqui, né? Tá bem, meu amor? Tô bem Vai passar pelo médico hoje, né? Pra dar uma olhada no olho, né? Hoje eu vou passar pelo médico hoje Tá feliz? Sim Com certeza vai dar tudo certo Vira e deixa o like, comenta E compartilha É verdade, meus amigos Aí eu queria agradecer mais uma vez Meus amigos O apoio e o carinho de cada um de vocês, né? Os nossos amigos do canal E queria pedir mais uma vez Cada um de vocês aí que Tão vendo esse vídeo da gente Que Vocês não são inscritos no canal ainda Que vocês possam estar se inscrevendo, tá bom, meus amigos? E deixando o joinha aí Compartilhando, meus amigos Para que outras pessoas possam estar vendo O conteúdo da gente também, tá bom? Aí tá aqui a minha princesa, a Gabriele Oi, gente Vamos brincar um pouco aqui Aí tá minha esposa aqui também Agora eu vou caçar A gente tá esperando já, né? O horário de De passar pelo médico, né? Que é agendado Aí eu vou caçar aqui agora um Uma lanchonete, né? Pra gente tá Tá dando lanche pra minha esposa aí E pra neném Pra Gabriele Tá bom, meus amigos? Fica aí com a gente aí No canal, tá bom? E eu peço mais uma vez Que Deus abençoe cada um de vocês Meus amigos Gente Vamos brincar um pouco Naquele parquinho Vamos, gente É isso aí, meus amigos Gabriele, né? Querendo brincar um pouquinho No parquinho, né? Olha o tanque é bonito, meus amigos Esse é o lugar aqui de Brasília, né? Aí tem um parquinho aqui, ó Aí lá vem minha esposa ali Vai dar tudo certo, tá, meu amor? Amém Em nome de Jesus Amém Aí a Gabriele A Gabriele se divertindo Ela gosta quando a gente Vem aqui em Brasília Porque Ela se diverte, né? Nesses Esses brinquedinhos Que tem aqui Olha os parquinhos muito bacanas, né? Meus amigos Que tem aqui em Brasília Aí tá minha esposa aí Oi, meus amigos Aí você se inscreve no canal aí, viu? É isso aí Deixa o like Verdade, meus amigos Aí, meus amigos Aqui é uma feira, né? É uma feira Mais uma feira que tem aqui, ó Em Brasília O nome desse lugar aqui de Brasília Que nós estamos aqui É só o Bradinho, meus amigos Aí que o hospital fica aqui, né? Esse aqui é É só o Bradinho Fica em Brasília O nome dessa cidadezinha aqui Aí eu queria agradecer Mais uma vez, meus amigos Pelo apoio E pelo carinho De cada um de vocês, tá bom? E Quero agradecer também Os nossos amigos aí Estrangeiros Que estão sempre com a gente Que estão abraçando a gente, né? Os nossos amigos aí da Índia, né? Que estão dando uma força muito grande aí pra gente E Eu queria dizer Thank you, my friends Para cada um de vocês Nossos amigos estrangeiros Thank you E que Deus abençoe a cada um de vocês Em nome de Jesus E continue com a gente aí Que com fé em Deus vai dar tudo certo E a gente vai chegar lá Em nome de Jesus, meus amigos Aí eu vou esperar a minha Minha princesinha aqui A Gabriela Brincar um pouquinho, né? Pra gente fazer um lanche ali Pra esperar o horário, né? De Da minha esposa passar pelo médico Olha que tá a Gabriela aí Só se divertindo Deixa o like e se inscreve no canal Viu? O coração É isso aí Segura, meu amor Olha aí, meus amigos Como é que tá o tempo aqui em Brasília O solzinho tá bem Tá bem quente, meus amigos O solzinho tá bom aqui em Brasília Olha aí, meus amigos Aqui é uma clínica Aqui tá a Gabriela Tá se divertindo Pra ficar forte, né, Gabi? Uhum O Gabi tá Tá se divertindo hoje, meus amigos Olha aí, meus amigos Que lugar bonito aqui, ó Em Brasília Um lugarzinho muito bacana Aí tá minha esposa aqui Sentadinha Só esperando a hora de De passar no médico, né, meu amor? Espera na hora É isso aí, meus amigos A Gabriela ali Aí minha esposa já tá vindo ali Agora a gente vai fazer um Fazer um lanchinho, né, meu amor? É, agora vamos lanchar Aí a Gabriela tá ali, ó A gente já vamos, né Fazer um lanchinho ali Pra gente passar lá no médico Tá, meus amigos? Olha, meus amigos Aí essa aqui é uma feira Que tem aqui, ó Em Sobradinho Aí lá dentro tem restaurante Tem lanchonete Tem um bocado de coisa Aqui é em Brasília Olha aí, meus amigos Aí lá vem minha esposa A Gabriela Deixa o like Se inscreve no canal E deixa o like É isso aí, meus amigos A Gabriela aí Agora vai comer um lanchinho, né? Uhum Né, meu amor? Vou lanchar agora É isso aí, meus amigos A gente vai entrar na filha aqui agora Pra gente Tirar na lanchonete, né? Que tem uma lanchonetezinha bacana lá dentro É que é Uma feira muito bacana Muito grande aqui também Que tem aqui em Sobradinho, meus amigos A gente vai lá agora Pra Na lanchonete Pra levar minha esposa e Gabriela Pra fazer um lanchinho agora Olha aí, meus amigos A feira daqui, ó Aqui é uma feira muito grande Ela vende roupa É, negócio de celular Vende Muita coisa aqui, ó Aí tem as praças de alimentação ali, ó Olha aí, meus amigos É uma feira muito grande, ó Aí tem a lanchonete Aí tem uns restaurantes ali, ó Olha aí, meus amigos, ó Aqui é dentro da feira, ó Aqui em Brasília, ó Olha aqui a maquininha de brinquedo A Gabriela tá de olho na maquininha de brinquedo Que eu sempre Tem um fada Eu sempre dou um dinheirinho pra ela tá brincando Isso aqui é dois É, acho que é duas moedas, meus amigos, ó Coloca aqui, ó Nessa maquininha, ó Duas moedas Aí Aí é dinheiro também, ela coloca lá Aí vocês vão e jogam Aí a gente vai me gostar Aí vocês pegam Olha aqui, gente Aquele boneco que eu gostava É verdade, meus amigos Aí tá minha esposa aqui Agora a gente vai caçar a lanchonete Pra fazer o lanche, né, meu amor? É É isso aí, meus amigos Fica aí com a gente, tá bom? Olha a feira aí, meus amigos Olha os restaurantes aí, ó Aí lá vem minha esposa A Gabriela Agora vocês vão lanchar, né, meu amor? É isso aí, meus amigos É isso aí, meus amigos Continuem com a gente Eu queria pedir a cada um de vocês aí, meus amigos Que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo, tá bom? Quero agradecer os nossos amigos aí Quero agradecer os nossos amigos aí Do Amazônia também Que estão abraçando a gente aí Dando a força pro canal da gente, tá bom, meus amigos? Eu quero agradecer cada um de vocês aí, meus amigos Que estão fazendo parte aí da nossa humilde família Eu quero agradecer a cada um de vocês Pedir que Deus abençoe a cada um de vocês Que vocês tenham uma semana muito abençoada, tá bom, meus amigos? Continue com a gente aí Que aí nós vamos lá na lanchonete agora Eu, minha esposa e a Gabriela Tá bom, meus amigos? Olha, meus amigos A feirinha daí Quanta coisa que tem aí, ó Quanta coisa boa, ó, meus amigos Aí vende de tudo aqui Nas feiras de Brasília Aí vende as coisas aos quilos também Farinha Remédio Rapadura Quem gosta de uma boa rapadura aí, meus amigos, ó Aí tem milho Milho branco Milho de pipoca Arroz Aí tem todo tipo de coisa aqui, meus amigos, ó A rapadura aí na frente Tem, ó, tanto de rapadura, ó, meus amigos Aí lá vem minha esposa Gabriela Só olhando as coisinhas aí Muita coisa boa aí, ó, meus amigos Tem até açougue aí dentro aí também, ó Ó os franguinho caipira aí Vende muita coisa boa Tem uns franguinho caipira ali Tratadinho já E tem outros aqui, meus amigos, ó Ó os franguinho aqui, ó Uns franguinho bonita aí, ó, meus amigos também, ó É aqui na feira, meus amigos, ó Olha o tamanho dessa feira aí Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó, meus amigos Tem muita carro aí, muita gente aí, ó Olha lá a feira, olha lá, meus amigos, ó Aí tá minha esposa aqui É a Gabriele E é isso aí Vamos comer E a gente vai comer agora, tá bom, meus amigos? E é isso aí, meus amigos Esse é o vídeo nosso de hoje, né Tá aqui a minha esposa aí Oi, gente Deixa o like e se inscreve no canal É isso aí, meus amigos E a Gabriele Oi, gente Se inscreve no canal e deixa o like E aqui eu, meus amigos Então esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras Eu quero agradecer o carinho E o apoio de cada um de vocês aí, meus amigos E eu peço que a cada um de vocês aí Que não são inscritos no canal, né Que vocês possam estar se inscrevendo E deixando joinha pra gente, tá bom? E é isso aí, meus amigos O vídeo nosso hoje é esse, né E eu quero agradecer mais uma vez Os nossos amigos estrangeiros Nossos amigos da Índia Da... Da Jamaica Da Jamaica também Aitiano Isso, os haitianos Olha, meus amigos Aqui em Brasília tem gente de tudo quanto é canto Viu? Os haitianos aí, ó Os pessoal da Jamaica, o casal aí Aí eu quero agradecer, meus amigos Cada um de vocês estrangeiros aí Nossos amigos Eu quero dizer thank you Thank you, my friends E que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Então esse é o nosso canal É Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor só falta você Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!